O que eu esperava de você não era só isso E o que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem, congela, porta-retratos Não começa! Quem quer botar na mão grita sangue! E esse beat? E esse beat é todo mundo aqui, ó! É todo mundo aqui que o beat é pesado, certo? 3, 2, 1, 2 Eita, caralho! É o Onix, eu sigo na pedrada Com a força de geodute pra bater você que é só rap pedrada Entende? Você tá ligado? Você não desenrola Eu vou no papo louco que rima, você não bola Pensando muito, você não cisna Eu vou bater no Onix e depois vou dar um rolê de prisma Entende? Você tá ligado? Não é assim Que eu vou fazendo um freestyle pra você no sapatinho E é de carro mesmo, eu vou no improvisado Céu tá preto, vai chover e hoje você morre afogado Entende? Você tá ligado? Que é na verdade que você faz um copo d'água pra quem vive em tempestade Aí você tá ligado, você não ganha nenhum dólar E sua tempestade em copo d'água é só um gole Mata ele, Onix! Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Geral, geral, geral! Vem, vem, vem! Vou, 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 vou O céu tá preto, é verdade Mas só que o arco-íris sempre vem logo depois da tempestade O bando é fraco, quer dar um rolê de prisma Mas só que agora eu entendi, deixa eu acabar com a tua cisma Porque hoje eu vou causar tua queda Quer falar de rap pedrada pro Onix, que é um pokémon de pedra Falsita, mas você tá perdido Eu acho que nos papos você manda, tá iludido Eu sei que na sua blusa tem um coração sagrado Você quer ganhar batalha, hoje não vai ser consagrado Sabe por que, meu mano? Sou pronto pro combate Te mata em Curitiba, em SP só jogo pelo empate Ah, esse é o suzão, é que é bate na volta Por isso que hoje eu causo tua revolta Você tá perdido, meu mano Vou dizer, céu tá preto, mas é pro teu lado que vai escurecer Calma lá, filhoso, Zé terceiro do caralho, viu mano Puta que pariu, mano Zé terceiro, véi Vamos lá, barulho para as rimas Do Reféu Onix De novo Perdão, irmão Reféu Onix Tá parecido, Mauro Jurados Três, dois, um Um a zero O Onix certo Terminou, começa Canta mais Tirão da vibe Uou, 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 uou Aí, meu mano, agora nós vem Mandando freestyle sabe que eu tô zen Olha só como o beat bate na caixa O cara acha que é foda O foda é que ele só acha Meu mano, eu vi pra te dar um balde de água fria Não adianta se animar comigo com a tua euforia Mantenha a tua calma e a intensidade no flow Cê já me conhece, cê sabe muito bem quem eu sou Não adianta olhar pro nada e fingir que não ouve Cê planta a mandioca e quer colar couve Como é que você faz O mais ruim vai ter assim Por isso que hoje, mano, você perde pra mim Então tira a mão do bolso, mano Cê é um garoto propaganda Mais empenho, arregaça as mangas Se você quiser conseguir pelo menos terceiro Da chacina que eu vou fazer Você é o primeiro Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. O primeiro da sua chacina no caminho Só bebida e a chacina da diretriz O que é sua arma de chumbinho? Aê, cê tá ligado? Cê tá de graça Eu quero que se foda todas as suas ameaças Arco-íris, eu falo pra você entender É mais que sete cores Se segue aquele que não vai ver Entende? Cê tá ligado? Eu falo, tenha dó Eu viro branco Que eu sou todas as cores em uma só Aê, cê sabe mesmo assim que a gente faz É rima de improviso E eu te falo, rapaz Cê ganhou de mim? Não é verdadeiro Tomou um couro de dois a zero E foi chorando para os seus parceiros Na moral Você comprar esse bagulho aqui não foi fundamental Cê pode lhe entender nessa maldade Mas chegar na sua quebrada Cê vai saber Vai saber que isso é verdade Agora sim, terceiro 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 De volta sinistral, mano Puxa a vibe aí, família Que eu já tô cansado, certo? Deixa aquele lá Deixa aquele lá Aê, família Vamos dar a mão pra cima aí Vamos aí É só o síndio mais pesado da tribo que incendia isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem É só o síndio mais pesado da tribo que incendia isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Aí, rapaziada Queria aproveitar aqui o momento agora Pra mandar um salve de uma batalha que eu colo também, tá ligado? Além de colar que salve na batalha de Pinhais Eu colo na batalha da Menor E o que vocês querem ver? É a gente Aí, ó Tipo assim, ó Ó, ó Falou de armar de chumbinho Olha só meu chegado Você quer pagar no bang Que cê tá calibrado Cê tá armado Mas não vai adiantar Porque eu me especializei nas artes marciais Eu manjo no Krav Maga Ah, manja no Krav Maga O problema é seu Eu não quero nem saber Eu tá encontrando que cê nasceu Então, eu falo sempre em casa O foda é que eu me acho E eu tô achando que cê tá achando demais Aí, agora cê tá iludido É nessa que cê se acha Que no fundo mesmo Cê tá perdido Aí, cê sabe que, mano Cê tá na sombra E quanto mais tentar se achar Aí que você não se encontra Eu tô na sombra Eu falo pra vocês Sem hipocrisia Foi porque a semana inteira Eu tava no sol todo dia Então, cê tá ligado? Sem K.O A sombra é bênção E só honra quem que é trabalhador Aí, cê tava no sol Seu escroto Mas não me faz inveja Porque o sol brilha pra todos É desse jeito mesmo Mano, pode esquecer Assim como caiu a noite O sol vem amanhecer Ele brilha pra todos Isso é verdade Mas correr embaixo dele E ir pra sombra É sua necessidade Então, cê tá ligado? Assim como eu sou Eu não tô contrariando Eu só disse o que cê falou Na verdade, mano Eu nem preciso da sombra Na verdade, eu também Nem preciso da lombra Na verdade, mano Eu até te respeito Mas se é pra bater de frente Eu bato no peito É, cê bate no peito 3, 2, 3, 2, 1 Reféu, próxima fase Muito barulho pro Onyx, mano Pesado